Family Movie na área do Eduardo aqui junto com a Vanessa e hoje nós não teremos o Pedro porque a gente acabou pensando que ia assistir o filme It à Coisa, mas acabou assim mudando de ideia no último minuto, porque a Vanessa tem medo de assistir filme de terror e eu tava fim de rir um pouco, né? já que a vida não é assim tão fácil e eu tava querendo assistir assim então o It, mas mudei de ideia acabei assim pegando o ingresso pra ver o Bike Bola 2, o começo lá, sei lá, e a gente vai assistir então esse filme mas já sei aí que vai falar um pouco assim da minha terra natal, que é o Meier, que a Vanessa conhece um pouco lá né, vivi 20 anos da minha vida lá no Meier, praticamente, e vou voltar um pouco às raízes então fica aqui com a gente no vídeo de hoje pra você saber se o filme vai que bola, vai valer a pena ou não assistir ele bom, no último vídeo que foi sobre Desencantado, eu falei aí que estaremos assistindo assim essa semana, o filme no cinema, né? E a Vanessa aqui já me contou uma boa notícia falando que o próximo cinema ela que vai pagar, né? O pai agradece, né? tá aqui rindo aqui, é? Meia coringa vamos ver se a gente vai conseguir ver coringa vai ser o Pedrozinho de grande, que vai vir eu, a Larissa e você e o Pedro, né? Você deu a ver o Pedro não sei se eu tô criando será que tem limitidade? ela tem o horizonte, você tem cedo ah tá, já tem a mãe e Malé, a Apologia 17 eu vou te ver também, espero que eu não ia inaugurar o coração, pode ser que estrear hashtag spoiler aí, já se preparem pra saber o que é que vai vir pela frente valeu, galera valeu, galera que madeiro bom, gente mulheres, obrigado tudo bem madeiro realidade madeiro não, melhor dizendo expectativa madeiro, realidade rabibe nada disso não estou estranhando vou no madeiro ou não tiver valeu, galera deixa eu te ligar aqui, senão eu vou acabar batendo nos outros aqui a Vanessa como na maior expectativa, né? ah, vou morrer no madeiro quero comer hambúrgues quero comer hambúrgueres não sei o que todo mundo tá falando bem realidade cadê ela cadê ela ali esperando ela não tá vendo o que eu tô filmando vai ver esse daí só quando sair do vídeo bom, a Vanessa resolveu agora ir no banheiro antes de entrar no cinema eu falei logo pra ela falei, cara, vai logo no banheiro aí ela não, lá dentro deu de cara na foto fechada tem banheiro aqui dentro tem que ir lá fora agora pra ir no banheiro pra depois entrar no cinema ah, e quem quem tem mais ou menos a minha idade já deve conhecer família Adams mas não deve ser legal não já dá pra ver todo o desenho do Mordomo dos outros personagens parece que esse não vai valer a pena assistir acabou deixando a alerta de spoiler aí não assiste, família vamos agora assistir o Vai Que Cola ver se vai valer a pena ou não assistir a esse filme bom, agora que nós estamos saindo aqui do cinema acabamos de assistir assim é Vai Que Cola 2 é cara, acho que foi o filme Cri Cri acho que foi o filme que que teve menos gente dentro da sala acho que foram 10 pessoas não, não tem 10 ou 20 é as 10 pessoas mais ou menos acho que dentro da sala, cara teve tão pouca gente o bom de tu assistir quarta-feira é isso, né além de ser mais barato você também tem pouca pouca gente na sala e às vezes é bom não ter tumulto pra te perturbar nem nada e tal e agora referente ao filme uma nota que eu dou pra ele vamos pôr de 0 a 10 ou uma nota 6, né foi não teve muita coisa engraçada, né mas não teve muita coisa engraçada é também deve ser emocionante acho que se eu vim sentir a coisa seria mais emocionante acho que se fosse The It e a coisa a Vanessa colocaria o sono em dia com certeza eu trouxe até meu tapaúlio e já foi isso tirar foto de tapaúlio depois a pessoa vem pro cinema pra dormir, né não, não pra dormir pra ter um mix não tem não, eu gosto aí depois de madrugada eu comei a fazer xixi, cara e eu trabalho de plantão aí você fica assim a noite ia pro banheiro da noite a noite no hospital tá doido imagina a Vanessa trabalhando lá no hospital aí você vai lá aí daqui a pouco escuta só aqueles barulhos a porta tá abrindo, né aconteceu isso assim, eu fiz três semanas foi terrível aí agora que a gente tá saindo aqui terminamos assim de assistir e fica então aí a minha nota que vai de 0 a 10 eu dou nota 6 pra esse filme e você, Vanessa o que você dá pra 9? 6, 6, 6 eu tô bem fracasso muito fraco os brasileiros dizem o mais fraco que eu disse bom, então fica isso se você quiser assistir depois volta aqui comenta aqui embaixo o que é que você achou desse filme também bom, galera não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também de ativar o sininho pra você sempre receber as nossas novidades quando sair os nossos novos vídeos e até a quarta-feira valeu tchau